Então tá tudo bem, então tá tudo em paz O que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo Eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Então tá tudo bem, então tá tudo em paz O que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo Eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Não falta mais nada em volta da mesa Contando história, dando risada O tempo passa, o relógio vai andando E a gente lembra tudo que viveu nesses anos Assunto vem e assunto vai Lembranças boas de tempos atrás Cada história que nos fez aprender Como diz o ditado, recordar é viver Histórias engraçadas que são boas de lembrar Histórias que marcaram nunca vão se apagar Da nossa memória que a gente mesmo construiu De cada momento novo que nos uniu Compartilhar cada conquista, cada vitória Pra quem é de verdade escreva essa dedicatória Não importa o lugar, deixe que haja meia dúzia de amigo Que eu possa contar e basta Então tá tudo bem, então tá tudo em paz O que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo Eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Então tá tudo bem, então tá tudo em paz O que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo Eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Passos de verdade que vai te abraçar Que a felicidade reina quando eu conquista Sorriso falso já vazou, não tá mais comigo Hoje chora olhando a festa que faz os amigos Os 22 anos vividos, prioridade hoje não é mais Ser feliz sozinho, guarda memórias Que ficaram aqui dentro do coração e não vão mais fugir Lembrar é recordar e recordar é viver Alimenta a alma e faz você crescer Lembrar das raízes, lembrar de onde veio Antigamente não tinha interesse, era só parceiro Então tá tudo bem, então tá tudo em paz Desejo para nós, negou o mundo e muito mais Seja cantando, fotografando as ladies Filmando os parceiros na sessão de skate Então tá tudo bem, então tá tudo em paz O que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo Eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Então tá tudo bem, então tá tudo em paz O que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo Eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Desde pivete, moleque pequeno, senti voar o reto, hoje é disso que tô vivendo Minha felicidade, isso é consequente, que o tempo leve o necessário e traga só o suficiente Quando me recordo, é bem satisfatório, tempo que não volta, mas bem sai contraditório Pra quem me viu chorar, também me viu sorrindo, são memórias do passado do lado de bons amigos Desejo muito mais, vamos correr atrás, analisando um futuro com os nossos ideais Tá tudo tranquilo, ficou registrado, recordar é muito bom, sinto saudade do passado Se tu não entendeu, lembrar de antigamente, quando sorria por nada, hoje o sorriso é aparente Cantar é minha vida, na rima, na batida, te ouvindo cada história, relembrando a nossa vida Então tá tudo bem, então tá tudo em paz, o que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo, eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Então tá tudo bem, então tá tudo em paz, o que passou, passou, não volta nunca mais Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo, eu sei quem eu posso confiar e chamar de amigo Eu sei quem é de verdade e quem tá comigo, vamos que vamos então, só os irmãos, só os irmãos E aí E aí Obrigado.